Hoje nós vamos comprar a skin mais top do jogo, sim, hoje vai ser o dia de comprar, gastar gemas, comprar skins, abrir caixas, fazer de tudo que você queria no Brawl Stars Será que tem um gênio? Vai saber, se liga só, aqui no canal Bruna Clash E aí Clashanos, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês Galera, é o seguinte, já estamos aqui dentro do nosso Brawl Stars, nesse fundo maravilhoso, esse modo diferente aí que apareceu o nosso Brawl Stars atualizado Já tenho aí as skins do Brock, tenho também a do Colt, Agente Imperial e também tenho a do Daryl, o Daryl Jinsan Então é o seguinte, conseguimos três das novas skins aí, mas hoje nós acordamos com uma nova skin, galera Ah, e antes de tudo, antes de vocês perguntarem aí, o que aconteceu, Bruno? O que são essas bandeirinhas aqui em cima, verde e amarela? Sim, nós estamos transmitindo aí, eu e o Gustavo, as finais lá do Red Bull M.E.O. de Brawl Stars Galera, e o Const, que tá aí jogando demais, conseguiu passar aí pela primeira fase e tá nas finais Então, se você tá vendo isso daí depois, pode ser que o Const já tenha ganho Então, quem sabe? Se tá vendo antes, não esquece, não perde isso daí, rapaziada Bom, é o seguinte, mano, vamos lá então, vamos continuar aqui Bom, e já que tá conversando aqui também, não esquece de se inscrever aqui embaixo na descrição Ontem na live aí, eu dei um gift card na live pra rapaziada que teve lá na live assistindo as finais do Red Bull Então, não vacila, nós estamos aí, ó, correndo atrás de um milhão e dando gift card pra caramba, ó Tudo isso aqui eu comprei pra dar pra vocês nas lives, mano Então, não vacila, mano, não vacila, é a chance de ganhar o seu gift card Se inscreve aqui embaixo na descrição, no canal e comenta aí, hashtag, carequinha, mano Beleza? Essa é a ideia, vamos lá então, vamos fazer o que a gente tem que fazer Vamos comprar aí essa que é a skin mais top do jogo por enquanto, na minha opinião, mano É o Bull Touchdown, mano, Bull Touchdown A gente vai comprar ele, vamos abrir primeiro essa caixa aqui de graça De grátis que a gente tem, já conseguimos resgatar ali no aplicador, tá, beleza A gente tem mais uma oferta aqui pra resgatar também, de R$37,90 com duas mega caixas 100 gemas e ainda 2 mil de ouro, nós vamos pegar também, galera Bom, vamos lá então, vamos comprar agora essa oferta de R$37,90 Partiu, é agora É mesmo, é? É isso, já voltamos, já ganhamos as gemas, 100 geminhas 2 mil de ouro e agora vamos abrir aí a super caixa, mano A caixa, a mega caixa pra ver o que vai vir aí Temos 479 de ouro, mais uma ficha de evento, um ticket de evento e 2 duplicador de fichas ali de 200 Tá bom, tá tranquilo, vamos pra segunda caixa Segunda caixa então, ouro pra gente, 508 Mais uma Star Power! Star Power pra gente, mano! Olha que legal, Star Power da Piper na faixa, mano Na faixa não, né? Eu comprei essa oferta, então não foi tão na faixa assim Tá bom, não foi na faixa Mas tá ótimo, mano! Conseguimos a Star Power, o poder estrela da Piper, mano A gente vai fazer um vídeo aí mostrando isso Porque o ataque da Piper inflige mais 400 de dano no alcance máximo Quando ela estiver escondida numa moita Então se ela tiver na moita é mais 400 de dano Olha que loucura, hein? Cara, gostei, gostei demais Conseguimos aí a Star Power dela Olha, tem mais uma oferta, mano Meu amigo Mais uma oferta pra gente Mas, cara, não Vamos segurar, vamos segurar A gente compra depois em outro vídeo Porque agora a hora é de liberar o Bull Touchdown, mano Vamos lá, então Bull Touchdown Vamos dar aquela printada aqui pra poder postar lá no meu Instagram Que tá passando aqui em algum lugar, de algum jeito aí Comprar aqui 59 gemas Tá na mão, tá na mão, tá na mão Bull Touchdown, mano Bull Touchdown Zica da balada Vamos lá, então Ó, ah, e outra coisa pra vocês também, ó Se vocês querem entrar no meu clã O meu clã é isso aqui, ó O clã Bruno Clash YT Agora tá com 100 pessoas Mas, vira e mexe A gente tá abrindo vagas Pra galera quiser entrar aí Então, se quiser um clã da hora Clica aí Procura aí Bruno Clash Espaço YT E vem pro clã E é claro Aqui, é claro Aqui na descrição Tem dois links muito importantes Facebook Onde eu faço lives Todos os dias E também O Discord oficial do canal Onde você pode participar Das lives Dentro do meu Discord Então você pode falar comigo E jogar comigo Nas lives Pelo Discord Tá aqui embaixo tudo na descrição Beleza? Bom, vamos lá então Vamos testar agora Agora é hora de testar, né O Bull Touchdown Bull Touchdown Na mão pra gente Vamos testar agora Eu quero só ver O que que vai pegar Vamos lá E aí, eu tô juntando aqui, ó As minhas caixas Pra poder pegar o gênio, né mano Todo mundo quer É o eu gênio A gente sempre confunde É eu gênio Eu quero ver esse eu gênio Eu quero ver a jogabilidade Eu sei que ele puxa De longe o personagem Ele dá muito dano Ele não tem aí limite de alcance Pelo que falaram Mas eu quero ver na prática Quero ver também skins dele Será que vai vir skins diferentes? Skins do Aladdin Imagina que loucura, mano Skins malucas De todos os tipos aí De repente Quem sabe aí do eu gênio também, hein galera Eu quero comprar todas as skins do jogo Então é isso, mano Fiquem ligados Porque ó Daqui a pouco lança o eu gênio aí E muita gente pergunta Quando vai ser Provavelmente Meio de fevereiro Tá chegando Já estamos no começo de fevereiro Meio de fevereiro E outra dica pra vocês Dia 5 é meu aniversário Só isso que eu falo Bom, então é isso Vamos lá então Vamos jogar Conversei bastante hoje Toquei uma ideia da hora com vocês Bom, vamos lá então Vamos jogar aqui o modo combate Acabou de liberar E vamos ver o que vai dar Partiu Agora Aqui No canal Bruno Clash Aí sim Partiu Vamos lá então Tá na hora Bull Touchdown Tá valendo, mano Tá valendo Meu bull Tá zica, hein mano Meu bull Tá tipo zica Gostei desse bullzão Muito top Fortão Zica da balades Zica da balades Vamos lá Vamos lá então Vamos dar um dano aqui Mais um dano ali Pra poder finalizar Vamos bater ali um pouquinho nela Beleza Conseguimos bater nela Já saímos vazado Porque não vale a pena ali Ficar trocando por enquanto A gente tem ali Um dinamex Dinamex ali Vamos ver o que tem aqui Tem aqui Deve ter alguma coisa aqui Será que tem? Não, tem não Tem não, tem não Vamos ver aqui o que tem aqui Tem ali uma Opa, opa, opa Sai daí dinamex Sai daí dinamex Não vai dar não Não vai dar não Vamos ter que ficar ligeiros Vamos ter que ficar ligeiros Vamos lá, vamos lá, vamos lá Pou, pou, pou Pegamos mais uma aqui Pegamos mais uma Mais um power up E vamos ficar ligeiro aqui Pra poder ver o que acontece ali Bom Tentando ali ver se tem alguma coisa aqui também Aqui não tem nada Vamos ficar ligeiro aqui Aquele bull Matinho, hein Vamos virar o Zé Moita Vamos virar o Zé Moita Será que dá pra virar? Vamos ver, vamos ver Nosso bull touchdown É o Moita touchdown, mano Cê é louco, hein Moita touchdown, mano Olha a doideira, hein Tá vindo ali Um amigo Olha, olha, olha Olha, olha Opa, opa, opa Perdeu ali o seu Seu super Tá bom Não tem problema Não tem problema Matou ali O Brock O Brock matou O Dynamike, hein Vai soltando a sua ult ali Com certeza ele ia fazer isso O seu super É, tava na cara, né Tava na cara que ele ia fazer isso Vamos ver ali o que tem ali naquele lado Não tem nada Vamos ver aqui se tem alguma coisa aqui também Também não Aqui embaixo Opa, aqui tem Aqui tem, aqui tem Tem um Daryl ali, hein Tem um Daryl Vamos bater ali Vamos bater no Daryl Opa, opa, opa Nossa, mano Ficamos em quarto ali Pelo que eu entendi Vamos ver Quarto lugar Quarto lugar Que doideira, hein, mano Que doideira Vamos mais uma Vamos mais uma Acho que dá pra gente jogar mais uma É isso Vamos lá, então Segunda partida Nós com o nosso bull touchdown Vamos ver o que vai dar pra fazer Vamos pra cima E vamos tentar pegar caixas no começo Aí da partida Pra poder dar aquela ajuda, né Tem um Leon ali, hein Leon ali Muito importante Vamos ali dar um danozinho de leve Ele tá ali com o seu dano Tá complicado Esse Leon aí é chatão, hein Esse Leon aí é chatão, hein Vamos segurar aqui Vamos segurar aqui Estamos com uma caixeta Estamos com uma caixa Opa Opa, opa, opa É, conseguiu escapar Tem dois Leon ali Dois Leons safadinhos Vamos lá Vamos ver o que dá pra gente fazer Tô subindo aqui pra poder Vim por trás, né Vamos ver o que vai acontecer ali Por enquanto nada aqui Tá tudo tranquilo Vamos lá, vamos ver aqui O que tem aqui Não tem nada Aqui também não Vamos ver, vamos ver Tem nada aqui também não Aqui também não Por enquanto tá tranquilo Não tem nenhum danamai Então dá pra gente ficar por enquanto Nesse posicionamento aqui Virar o nosso Bull Bull Moitinha Bull moitinha, mano Bull moitinha E agora a gente Provavelmente finaliza aqui Esse Esse Leon aqui Tá vendo? Enchendo o seu saco, hein Então um Leon a menos na vida Sempre bom, né E agora mais um coach Mais um coach ali Opa, opa, opa Segurando ali Agora ele tá vindo ali As tropas estão todas Vindo pra cima de mim Quinto lugar Que beleza, hein Que beleza Que doideira é essa, mano Bom, pelo menos a gente Não perdeu o troféu, mano Tá bom demais Três troféus ali Por enquanto Conseguimos aí Três troféuzinhos Então já deu uma boa Duma ajuda, galera Bom, é o seguinte Já estamos com o nosso Bull Touchdown E agora é a hora De aproveitar, né E você comprou a sua skin Do Bull Touchdown? Comprou ou não comprou? Não comprou ainda? Tá vacilando, mano Tem chance de ganhar De repente Se você quiser ganhar Tem aí Gift Cards Pra concorrer É só se inscrever Aqui no canal Bruno Clash Clica no botão Se inscrever aí Pra você poder Ganhar esse Gift Card Aqui nas lives, mano Então é isso Não esqueça Tamo junto, rapaziada Clica aí no gostei Deixa aquele likezão E comenta aí Hashtag Hashtag água Se você viu até o final, beleza? Só pra saber Se você viu até o final E dá aquele coração pra você Tamo junto, galera É nóis Muito obrigado Fui Eita Eita E aí